Olá, tudo bem? Sou o Diolvano, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E neste rápido vídeo de hoje estarei te mostrando como transferir qualquer criptomoeda ou qualquer token da Trust Wallet para qualquer exchange disponível em 3 passos simples. Então, se você tem interesse por esse conteúdo e quer saber todos os detalhes, já deixa aqui embaixo seu like, se inscreva no canal e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, e antes de partir aqui para o passo a passo do vídeo, quero falar algumas coisas muito importantes aqui para você. Primeira coisa, eu resumi esse vídeo aqui em 3 passos simples. E dentro de cada passo, vão ter alguns subpassos. Quero que você preste atenção nesse detalhe. Outra coisa importante que eu quero falar é para você assistir o vídeo por completo, porque além de você receber todo o conteúdo e não ficar com dúvidas, você vai receber ainda um presente 100% gratuito, que vai te permitir ganhar muito dinheiro com Bitcoin e criptomoedas, mesmo se você tem ou não conhecimento no mercado. Então é muito importante você assistir o vídeo por completo. Dada essas informações aqui, vamos aqui para o passo a passo do vídeo, diretamente na tela do meu computador. E agora eu já estou compartilhando aqui a tela do meu computador, já estou dentro da carteira Trust Wallet, aqui através do computador mesmo. Mas quero falar para você que os passos que eu vou te passar aqui é a mesma coisa no seu dispositivo e no seu celular, através do aplicativo. Você abrindo o aplicativo da Trust Wallet aí no seu celular, é só seguir o mesmo passo a passo aqui, que é identicamente o mesmo. Certo? Você consegue fazer todos os 3 passos diretamente no seu celular, se você quiser. Mas com o computador é até melhor. Mas enfim, eu resumi esse vídeo aqui, como já falei, em 3 passos. Primeiro passo é você identificar, achar a moeda aqui dentro da carteira Trust Wallet. O segundo passo é você saber, identificar onde essa criptomoeda está sendo negociada, em qual exchange. E o terceiro passo é de fato você conseguir fazer ali a transferência. Então vão ser esses 3 passos aqui que eu vou seguir juntamente com você. Então vamos aqui para o primeiro passo, que é identificar a moeda dentro da carteira Trust Wallet e encontrar a sua moeda desejada. Você está aqui na sua página inicial e de configuração inicial ela vem com poucas moedas. Vem com 2, 3 moedas, se eu não me engano. Vem Bitcoin, BNB, talvez Ethereum. Aqui tem mais algumas criptomoedas porque eu adicionei. Tem umas 2 criptomoedas a mais aqui. Mas aí para você identificar qualquer criptomoeda da Trust Wallet, é só você vir aqui nesses dois pontinhos, clica aqui e aí se você rolar para baixo aqui, você vai ver que tem muitas moedas. Se você souber o nome da moeda desejada, é só você digitar aqui que já vai encontrar. Você pode pesquisar tanto o nome da moeda ou a sigla dela. Por exemplo, LTC, que no caso é Litecoin. Achou aqui. Mas digamos que você não encontrou a sua moeda aqui. O que é que você faz? Você rola lá para baixo. Pode rolar lá para baixo para o final da página. E aí você vai encontrar essa opção aqui, adicionar token personalizado. Dependendo do sistema operacional, se eu não me engano, vai mudar. No Android é aqui embaixo, se eu não me engano, no iOS vai ser lá em cima que você vai encontrar essa opção adicionar token personalizado. Se o seu token não estiver aqui na pesquisa ou aqui nessas opções disponíveis, você vai ter que adicionar manualmente ele. Se você não sabe como faz isso, vou estar deixando na descrição do vídeo uma playlist completa sobre a Trust Wallet, onde eu mostro muitas coisas sobre a Trust Wallet, basicamente tudo. E em um desses vídeos que está nessa playlist, eu mostro como adicionar tokens personalizados aqui, tokens R-C20. Então, como é que você faz para encontrar a moeda desejada? Você vem aqui na parte de pesquisa, vou voltar novamente para você entender, você volta, vem aqui, você pode simplesmente rolar para baixo, encontrar a sua moeda ou pesquisar. Caso você não encontre pesquisando ou rolando a página para baixo, você vai ter que adicionar. Primeiro passo. Então, no nosso caso aqui, eu vou dar como exemplo LTC. Se você percebeu, outro detalhe. As moedas que estão lá na página inicial, elas estão marcadas. Olha só, o Bitcoin está marcado. Opa, o que foi errado? O Ethereum está marcado, o Bitcoin está marcado. E aí, para você adicionar a moeda à página principal, você vai ter que marcar ela. No meu caso aqui, o Litecoin. Litecoin é a moeda que eu vou dar de exemplo aqui para você fazer a transferência. Você vai ver aqui que ela está desmarcada. Para me adicionar a página inicial e daí eu conseguir fazer a transferência, eu preciso marcar. Então, marco, eu posso voltar na página inicial. Se eu rolar aqui para baixo, você vai ver que ela está adicionada. Pronto. Primeiro ponto, a gente já encontrou aqui a moeda desejada. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, encontrar onde essa moeda está sendo negociada. Em qual exchange. Isso é muito importante. Então, a gente vai vir aqui no seu navegador e você vai pesquisar pelo seguinte. CoinMarketCap.com. Pesquisa pelo esse site aqui. Você pesquisando por CoinMarketCap, você vai cair na página inicial aqui dele. Vou só recarregar a página aqui para você ver onde é que você vai cair. Você vai cair nessa exata página aqui. Provavelmente, a sua página vai vir na cor padrão, que é a cor clara. No meu caso, eu personalizei como tema escuro, tema black, porque eu gosto bastante. Mas, enfim, você vai vir para esse site aqui. Nesse site aqui, você vai vir nessa opção bem aqui. Você vai vir nessa opção e pesquisar a moeda desejada. Pode ser uma moeda ou qualquer token que você tenha ali na carteira Trust Wallet. Vou dar como exemplo, LTC. LTC, pesquiso aqui, ou Litecoin. Você pode pesquisar, como já falei, o nome da moeda ou a sigla da moeda. Então, você pesquisa, dá um enter e aí vai aparecer aqui para você a moeda já. Você vai descer aqui embaixo e vai vir aqui em Merck.com. Pares serve para qualquer moeda ou para qualquer token que tem na Trust Wallet, como já falei. Você clica aqui e aí você desce na página. Isso aqui são todas as opções de trocas, ou seja, todas as exchanges que estão sendo negociadas o Litecoin. Então, você pode ir em qualquer exchange dessa aqui para você fazer a transferência para lá, certo? Se você quiser transferir para alguma dessas aqui. Tem alguns detalhes importantes, como o valor de negociação, coisa e tal. Coisa que eu não vou tratar nesse vídeo aqui para não prolongar muito, porque o vídeo já vai ficar um pouquinho grande, mas enfim. O intuito do vídeo é ser rápido. Mas enfim, você rola aqui e vê qual exchange disponível tem essa moeda. No meu caso aqui, eu vou usar como exemplo a Binance. Se eu vir aqui, tem Binance, como você preferir chamar. Ela está negociada no par USDT. Se você for ver aqui, está negociada no par Bitcoin. Enfim, você consegue enviar para lá tranquilamente. Então, eu vou dar como exemplo aqui a Binance. Então, você pesquisa a moeda aqui no CoinMarketCap. Vê qual exchange ela está sendo negociada. Qualquer criptomoeda, qualquer token, você pesquisa aqui. E aí, você vai saber para onde é que você vai querer transferir. Então, segundo ponto, segundo passo desse vídeo. Identificar onde está sendo negociada, a gente já fez. E aí, o terceiro passo é, de fato, fazer a transferência. Eu vou estar rodando como exemplo aqui a Binance. Mas, basicamente, o princípio é o mesmo. É só você seguir mais ou menos o mesmo passo que basicamente o mesmo para qualquer exchange. Então, você vai vir na Binance ou na exchange que você pretende transferir. Transferir, no caso aqui a Binance que eu vou dar como exemplo. E aí, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que encontrar o endereço de depósito aqui. Se eu vir na Trust Wallet, eu abro aqui o Litecoin e eu quero transferir para lá. Eu quero enviar. Então, eu vou clicar aqui em enviar. E aqui vai me pedir o endereço da carteira Litecoin. E aqui vai pedir o valor que eu quero transferir. Então, a primeira coisa que eu tenho que coletar é o endereço da carteira. Então, eu vou abrir a Trust Wallet. Vou vir aqui em carteira. Lembrando que a minha está traduzida. Está no idioma português aqui. Eu vou vir aqui, ó. Carteira. Carteira Spot. Clico aqui. E aqui, ó. Eu clico em buscar moeda. Eu vou digitar aqui a moeda que eu estou dando exemplo. Detalhe. Tem uns barulhinhos aqui de pardais. Porque está tendo muito pardal aqui em casa. A gente está resolvendo isso. Então, peço para você ignorar no momento. Tá? Mas, enfim. Vamos clicar e digitar aqui LTC. Aqui não apareceu porque quer saldo em moeda Fiat. Eu rolo a página para baixo. E aqui em criptomoedas eu tenho a Litecoin. Então, eu posso fazer o seguinte. Vira aqui nessa primeira opção. Se você percebe, tem Litecoin. Que é a moeda que a gente quer transferir. E tem outras variações aqui, ó. LTC DAO e LTC UP. Mas o que a gente quer é isso aqui. Então, a gente vai clicar aqui, ó. Depósito. Porque a gente quer o endereço de depósito para a gente colar lá na Trust Wallet. Aí você vai clicar aqui em depósito. Depositar, na verdade. Aqui ele informa uma coisa muito importante. Um mínimo de depósito, que é 0.001. Se você tentar transferir para cá um valor abaixo disso aqui, você vai perder na rede. Você não vai conseguir, tá? Você vai perder o seu saldo. Então, beleza. Entendi que esse aqui é o mínimo. Então, eu vou clicar aqui. Eu compreendo. E aqui vai ter o nosso endereço de Litecoin. Se você quiser abrir a câmera do seu celular diretamente no aplicativo do Trust Wallet, você consegue escanear o código. Nem precisa copiar o código, o endereço de carteira. Mas, enfim. A gente vai clicar aqui, ó. Copiar. Beleza? Copiou. A gente vai voltar na Trust Wallet. Vai colar ele aqui. Tudo ok. E a gente digita aqui o valor que a gente quer transferir. Por exemplo, 0.2. Beleza. Isso é o que eu quero transferir. Dou um continuar aqui e pronto. O seu depósito já vai ser processado. Em alguns minutos já vai estar na sua carteira lá da Coinbase ou qualquer outra que você preferir. Basicamente é o mesmo princípio. E aí, digamos que você quer fazer o contrário também. Vou dar um bônus aqui. Digamos que você quer fazer o contrário. Quer transferir de um exchange para cá. Então, você vai fazer o seguinte. Eu vou te dar um bônus nesse vídeo. Você vai voltar aqui. Vai clicar em receber. Aqui você tem o endereço da sua carteira Litecoin. Então, você clica aqui em copiar. Volta lá na sua exchange. No caso aqui é a Coinbase que eu estou dando como exemplo. No meu caso, eu vou voltar aqui um passo. Vou pesquisar LTC novamente. Vou rolar para baixo. Em vez de clicar em depositar, vou clicar aqui em sacar. E aqui o que eu vou precisar fazer é colar o endereço que eu acabei de copiar. Colei aqui. Eu escolhi aqui com qual moeda eu pretendo pagar a taxa. Eu posso pagar com BNB. Esse Smart Chain também eu posso pagar. Eu posso pagar a taxa com LTC. Escolho uma dessas opções para pagar a taxa. Por exemplo, BNB. Aqui tem um memo, mas é opcional. E aqui a quantidade. Aqui está informando. Acho que é o mínimo aqui que você pode sacar. Olha só o mínimo. Esse aqui que você pode sacar. Então, digamos que eu quero sacar 0.2. E aí eu só clico aqui em enviar. E vai enviar lá para a minha carteira Trust Wallet. Então, os passos são esses aqui. Simplesmente assim que você vai conseguir fazer a transferência da Trust Wallet para qualquer exchange. Claro, a exchange vai ter que ter a moeda disponível. O contrário também vai funcionar. Então, esses aqui são os 3 passos simples para você transferir qualquer criptomoeda ou qualquer token da Trust Wallet para qualquer exchange disponível. Agora eu quero entregar o presente que te prometi no início do vídeo. Então, do que se trata esse presente? Esse presente nada mais é do que um curso grátis que vai te ensinar do zero a ganhar dinheiro todo dia com o Bitcoin. Mesmo se você tem ou não conhecimento no mercado. E tudo que você precisa fazer é descer aqui na descrição do vídeo e clicar no primeiro link. Clicando nesse primeiro link você vai ter acesso a esse curso 100% gratuito. Mas eu recomendo que você acesse o quanto antes porque ele pode sair do ar a qualquer momento. Lembrando também que o link do app Trust Wallet, da carteira Trust Wallet, vai estar na descrição do vídeo. E também a playlist completa sobre a Trust Wallet vai estar na descrição do vídeo também. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui embaixo seu like porque isso ajuda demais na relevância e no crescimento do canal. Também se inscreva aqui no canal e ative o sininho e dá as notificações para você estar sempre recebendo as notificações dos próximos vídeos. Isso aqui foi o vídeo de hoje e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!